Oi gente, eu vou mandar esse vídeo aqui pra donos de drone, técnicos, alunos, mulher que quiser sair comigo me dar Ou, é mais uma mania boa do brasileiro né, olha só Uma pessoa tá precisando da minha ajuda com um drone O que que é mais óbvio? Eu ver um vídeo do que está acontecendo com o drone, ou a pessoa me contar uma história pra eu ficar aqui Imaginando a história, o vídeo já está ali pra mostrar tudo Porque gente, eu realmente não tenho tempo pra nada não, eu não bato papo com ninguém Todo mundo que me pede ajuda, tem que responder duas vezes Porque a pessoa pode gravar um vídeo de qualquer coisa que estiver acontecendo com o drone Mas não, é preguiça, ou aquela necessidade de ficar ali batendo papo Eu não tenho esse tempo, não tem não As pessoas tem que ser mais objetivas em tudo Porque realmente eu não tenho tempo pra bater papo com ninguém Não tenho não, viu? Tá com o drone estragado? Precisa me mandar a situação? Vídeo Um técnico tá com o drone pra conselho? Tá dando errado? Vídeo A mulher quer me dar? Vídeo? Pra eu ver se eu vou querer? Nossa, velho, é difícil demais as coisas no Brasil Um povo perdido Então gente, qualquer pessoa que precisar de qualquer tipo de auxílio Ajuda Qualquer coisa Vídeo Eu não sou bom pra ficar imaginando o que tá acontecendo aí na sua frente, não O vídeo tá aí pra isso Hum, meu biscoitinho de limão Olha lá, ó Como muitos Então, velho Vamos parar com esse trem aí, velho Não vamos começar um diálogo, não Sejam objetivos Que aí numa mensagem eu resolvo a situação toda Brasileiro adora aquela conversa em etapas Parecendo uma novela Que tem vários capítulos Eu realmente, velho, não tenho esse tempo não Esqueci do sabonete Pra eu não ficar fedido Olha lá o panetone que tava cheio de Essa marca aqui, ó Itália Mia Me mandaram de volta pra fábrica, né? Eu vou lá fazer outra avaliação negativa da fábrica E alertar as pessoas pra não comprar Mas, velho Qualquer pessoa que quiser falar comigo Sobre defeito Às vezes tá com uma peça de drone e não funciona Vídeo Não vamos iniciar uma conversa do tipo O meu drone aqui está com problema Não acredito O seu drone aí está com problema Conte mais Fale mais sobre o problema Ah, não tem tempo não, meu filho Um vídeo de 10 segundos Eu bato o olho no vídeo e já respondo Não há necessidade de a gente ficar se namorando Né? Vamos ser mais objetivos nas coisas aí Porque meu tempo é escasso pra caramba, gente E toda vez Aparece Alguém pra abacalhar Igual aí A nova da vez agora É um bobo Que foi o que estreou O Réveillon 2024 Ele acha de ficar mandando um monte de e-mails Pro meu e-mail lá Vai resolver alguma coisa Vai esperar A regra é regra Pode mandar 50 e-mails a partir de agora Já está na lista 2024 Eu bato o olho no e-mail ali Finge que não vi O pessoal é muito retardado nesse país Na moral mesmo Não dá não Então Todo mundo sabe Que eu vou ter que ver um vídeo De qualquer coisa que vão descer A pessoa sabe Que eu vou pedir o vídeo Então por que Que não adiantamos Esse processo Porque eu não tenho tempo Pra conversar Nem com a mulher Que eu vou levar pra cama Pra eu comer Eu não tenho tempo Pra conversar com a mulher dessa Se possível for Se dá nem bom dia Chega A gente tira a roupa Faz o que tem que fazer Cada um vira pro canto e dorme Eu não gosto De ficar batendo papo Eu não tenho tempo Pra conversar em etapas Qualquer técnico Que tiver que mandar Alguma situação Vídeo Vídeo Já sabe disso Eu não tinha que estar aqui insistindo É o tempo que eu vou perder Aí o que eu vou fazer Eu vou fazer apenas esse vídeo E toda vez que alguém Me mandar alguma coisa E não mandar o vídeo Eu não vou perder tempo Nem lendo Eu vou mandar esse link Desse vídeo Pra pessoa se tocar E acordar pra realidade Feia coisa